Rapaz, assim ó, te dizer uma parada. A mãe da favela, ela é um ser extremamente peculiar e ela é treinada e raciada com telepatia. Porque muitas vezes você tá em casa, como eu ficava quando era criança, a mãe chamava, a menina não vinha cá. Eu vinha, ela falava assim, meu filho, vá ali dentro. Ali dentro podia ser qualquer lugar, podia ser uma geladeira, podia ser um quarto, podia ser abrindo uma gaveta. Aí você perguntava ali dentro aonde, mãe? Ela vá ali dentro pegar o negócio, já apontava pro outro lado. Falava, que negócio, minha mãe? O negócio, meu filho, que fica de junto do coiso. Aí você continuava perguntando, mãe, que negócio de junto do coiso? Ela falava, o menino, o negócio de junto do coiso que eu uso aqui pra fazer. E acabava o contato verbal no meio, virava a libra, você que se lascasse pra entender. E aí você continuava perguntando, ela ficava assim ó... Quando ela enchia a paciência aqui, já tava assim no teto dela, ela virava pra você e falava assim... Ah, esse menino não sabe onde fica, nada aqui dentro dessa casa. Se eu for aí dentro e achar esse objeto, que eu não estou conseguindo explicar verbalmente, que eu acho que você é raciado com o professor Xavier, tá lendo minha mente, eu posso esfregar de sua cara, opa aqui como eu fico por causa de você, toda me tremendo, opa aqui pra minha coxa, cheia de maca roxa, isso aqui é raiva que você faz eu passar de sua cara. Eu quero ver quando eu morrer e você ficar aí vivendo só, porque filho só dá valor à mãe quando perde. Quando não era assim, era quando comprava um lanche, uma merenda, que era um evento dentro de casa. Abria a dispensa com dois pacotes de biscoito, creme crack e achocolatado e falava assim ó, aqui ó, comprei ó, coma tudo de uma vez. O menino já pegava aquele trauma, todo dia de noite depois da mãe dormir, pegava o saco do biscoito creme crack escondido, levava pra sala pra não fazer barulho quando abrisse, tirava o laque do biscoito creme crack com o maior cuidado, tirava o creme crack, botava debaixo da camisa, quebrava, comia um quarto de creme crack, passava um mês, a criança tinha comido sete biscoito e meio de creme crack, abria a geladeira, pegava o achocolatado, furava com agulha, que mãe gosta de costurar, chupava dois golos e guardava. Passava um mês, a mãe chamava de novo. Aqui ó, eu quero ver se essa merenda vai ficar aqui tudo podre. Eu cresci num conflito muito grande na minha rua, porque a favela é muito hostil em muitos sentidos. Lá na rua mesmo tinha um menino que tinha mais coisa que eu, branquinho ele, não por ser branco, mas ele tinha mais coisa que eu, ao vir o nome dele. É uma coincidência, desculpa, mas é o nome dele. Ele tinha uma fita de videogame que ele não me emprestava de jeito nenhum, eu era doido pra ter a fita. E aí um belo dia a gente tava brincando lá na rua, começou a dar enchente lá, a gente brincando na rua, teve uma hora que ele se embolou assim na ladeira, começou a descer na correnteza, ficou entalado até a cintura num bueiro. Ele lá, socorro, e entrava água de barata, socorro, água de rato. Eu pensando assim, ajudo ou não ajudo? Decidi ajudar. Estendi a mão pra ele, ele estendeu a mão pra mim, cena bonita mesmo. Na hora que ele foi pegar na minha mão, eu tirei e perguntei, vai me emprestar a fita? O conflito também existia muito na escola pública, existe até hoje na verdade, principalmente entre meninos, né? E aí muitas vezes qual era a arma de uma criança parar com a outra, às vezes não era nem porque ele queria, era uma questão de sobrevivência, ele virava pro outro e falava assim ó, sua mãe, rapaz! E aí a criança pensava assim, falava pro outro, venha cá, venha pra mão. O outro automaticamente no mecanismo de defesa dele, virava pra ele e falava assim ó, bote sua base. E aí o menino brigueira assim de video game, quando ia botar a base, o primeiro metia aqui um Shang Tsung, o outro idiota também metia aqui um sub-zero, e aí eles não brigavam porque ficava um loop infinito que nenhum antropólogo, nenhum filósofo explica, que era eles colarem ombro com ombro um no outro e começar uma coisa que era mais ou menos assim ó. Bata aí, vá! Aí o outro falava, bata você primeiro que eu considero sua mãe. Acabou de falar o negócio da mãe do menino e considera o que? Ficava nessa murrinha até um terceiro enviado do capeta Lucifer, que era sempre um menino que ele nunca tava com a farda da escola, era sempre com a roupa default assim, e ele tava sempre com cheiros aleatórios, tipo café e cavalo ao mesmo tempo. E ele só tava na escola pra poder botar fogo na briga. Ele tá vendo os meninos ombro com ombro aqui, ele já via assim ó, Rapaz, se tivesse xingado maninha, eu já tinha dado, era um pau. E aí ele falava uma frase clássica que também nenhum antropólogo, nenhum filósofo explica, virava, pois dois meninos falavam assim, eu só vou dizer uma coisa ó, cabelo de um, cabelo de outro, quem bater primeiro é gafanhoto. O menino aqui lembrava de duas coisas, a primeira assim ó, que o menino falava, o primeiro pau ganha, ou seja, você deu a primeira porrada, se saia que ganhou a briga. E a segunda, a mãe falando coisas com ele, porque a mãe fala as coisas assim, que no texto dela é pra você fazer, mas o tom é de não você fazer. E aí ela virava pra você e falava assim ó, brigue na escola, brigue na escola, chegue apanhado em casa pra você ver, e batia assim na coxa, que eu acho que a marca roxa não era raiva porra nenhuma, era de tanto ela bater avisando. já sentia um negócio em casa, que a mãe tem dessas superstições de sentir as coisas, igual quando você tá saindo na rua, que você fala assim, mãe, vou sair, ela fala assim, saia não, que eu senti um negócio, saia nesse dia desgraçado, pra você ver. A moça até se benzeu ali, mas a praga de mãe pega, viu? Tchau!